A gente veio aqui para falar sobre o futuro. Eu estava estudando economia em Portugal. Estava fazendo economia no IBMEC. Falar assim, você faria de novo? Sim, faria. Tomaria o mesmo risco. Olha, se é uma vontade verdadeira de fazer algo dentro, se joga. Essa é a verdade. Vai vir muitos desafios, mas também vão vir muitos prazeres. O processo seletivo foi melhor para eu ver que a Link fazia sentido do que a Link me avaliar de certo ponto. De nada adiantaria todas essas mudanças. De nada adiantaria um processo de seleção diferente. De nada adiantaria uma sede em Palo Alto, caso nós não tivéssemos todos os nossos atributos apontando na mesma direção. Falação! 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 Legenda Adriana Zanotto